Fala aí investidor de Shiba Inu, então é o seguinte pessoal, vou trazer aqui pra vocês informações sobre Shiba Inu, acumulação das baleias novamente e também mostrar pra vocês que pode romper as máximas nos próximos meses de Shiba Inu, trazendo preço aí para novos topos históricos então pessoal não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, muito importante, não esqueçam disso, se inscrevam no canal, deixa o like e ativa o sino de notificações então vamos aqui entender agora, Shiba Inu está com uma baixa de quase 1% aí, cotado em 10,56, o volume de negociação está aumentando bastante e as baleias continuam acumulando, Shiba Inu acreditando aí no rompimento da última máxima que foi essa daqui pessoal olha aqui, as baleias estão comprando, vou revelar porque elas querem tanto comprar Shiba Inu, vocês vão entender onde pode chegar o preço do token e aproveitar e ganhar uma grana muito boa aí tá e só pra lembrar vocês pessoal, tem aqui o grupo do Telegram do canal, aqui não deixem de entrar no grupo do Telegram também logo logo a área de membros do canal vai estar disponível pra vocês aí aprenderem muitas coisas lá que eu não passo aqui no canal só pra quem é membro vai aprender a operar legal lá tá então é isso aí pessoal, não esqueçam aí de dar uma conferida na área de membros quando estiver ativa então, as baleias estão esperando pessoal, estão esperando as máximas históricas a última máxima histórica que a gente teve de Shiba Inu, quase cortou mais um zero quer dizer, cortou um zero aqui né, e quase cortou outro zero aqui e aí faltaria mais um zero aqui pra chegar aonde? aqui ó, exatamente centavo de dólar então, a gente vê aqui que o último preço, a última alta que teve aí foi de 0.0008 então, a gente espera aí que Shiba Inu chegue a cortar mais um zero aí com certeza aí, espremendo aí cada vez mais perto aí do objetivo aí que nós queremos chegar que é centavo de dólar 10 centavos de dólar, 20 centavos de dólar e aí por diante mas, pra isso, estão queimando muito Shiba Inu, tá? e as maiores baleias da Ethereum estando de olho no nosso token Shiba eles continuam de olho sim, pessoal e mais três altcoins aqui também, que é importante vocês saberem qual elas são, tá? então, vamos pegar o ranking aqui, então tá aqui ó estão aí com Ethereum, né, claro, né, Ethereum tem que estar em primeiro elas estão com USDC, que é altcoin estão com FTX token, que é o token de uma corretora e Shiba Inu aqui está em quarto lugar, pessoal então, a Shiba Inu é predileta aí das baleias e muitos outros tokens estão atrás de Shiba Inu aí vocês podem ver se é Real Mana, MXC, alguns outros tokens aí então, só pra vocês entenderem o tamanho da Shiba Inu perante as baleias por que elas estão fazendo isso? elas acreditam que, em breve, pessoal quando o mercado saiu do ciclo de baixa a gente entrou nesse ciclo de baixa aí faz uns três, quatro meses aí desde dezembro a gente já está nesse ciclo de baixa, uns seis meses aí e quando tiver um novo ciclo de alta Shiba Inu vai ganhar valor então, elas estão esperando o Shiba Inu explodir de preço e encher o bolso de dinheiro, tá? a gente vê que o Bitcoin segue preso numa resistência ali e tem tokens aí indo muito bem inclusive aí tem Ada Cardano, Link e HNT que são muito boas pra fazer operações aí nesse dia de hoje aí, nessa semana, tá? então, a gente tem aqui que esperar o Bitcoin pegar a tendência de alta e começar de novo a subir pra que a gente consiga aí fazer Shiba Inu romper as máximas e as baleias estão esperando exatamente isso e é o que nós também estamos esperando porque se a gente parar pra pensar aqui no gráfico a gente está aqui no fundão do poço, pessoal fundão do poço então, nesse fundão do poço aqui a gente pode aí daqui uns sete meses, oito meses não se arrepender de ter Shiba Inu na carteira porque a gente acha que está pagando caro mas na verdade, pessoal, olha aqui se a gente contar com a última TH até agora a gente está pagando muito barato no Shiba Token, tá? e quando ele pegar uma tendência de alta aí junto com as criptomoedas no geral isso aqui vai ser uma explosão aí de lucro, tá? e também uma novidade do Shiba Inu que é os NFTs do Welly aquele restaurante, aquele fast food com o tema de Shiba Inu estão disponíveis pra mim, tá? pessoal, foi essa aqui a informação que saiu agora, tá? das Shiba Inu aí NFT vamos abrir aqui pra vocês verem então é muito interessante então tá aqui, pessoal pra você comprar um NFT Welly custa 0.12 Ethereum vale a pena? pessoal, vale muito a pena porque esse restaurante que o Welly se torna famoso daqui a um tempo aí quem tiver esses NFTs vai estar bem na fita, tá? esses NFTs aqui vão ser criados 10 mil, já foram mintados 800, né? e o custo deles 0.12 Ethereum vamos ver quanto que dá aqui em Ethereum aqui o Shiba Inu é da rede Ethereum, né? pessoal, lembrando disso aí pra vocês, tá? então essa coleção aí pode valer bastante no futuro aí se Shiba Inu disparar aí como as baleias peram então essa informação que eu estou passando pra vocês que saiu recentemente aí vai te custar cerca de 214 dólares mais aí claro, né? a taxa de gás aí do da rede Ethereum que a gente sabe que a taxa de gás da rede Ethereum não é tão barata, tá? então precisa aí de uma carteira Ethereum pra você fazer aqui a sua troca aí do pra você comprar aqui seu NFT, tá? muito interessante aí, tá? então tá aqui, pessoal e também você vai poder deixar em stake aí lá naquela Shibosh tá? Leash and the Shibosh Holder então é a primeira fase aí acho que você tem que deixar aqui na verdade aqui stakeado alguma coisa, né? é, você tem que deixar stakeado aqui o Leash e o Shibosh pra você ter aí fazer a compra aí não, acho que aqui não sei porque tá escrito mas aqui tem que se compra direto em Ethereum, né? na verdade, né? você compra direto em Ethereum tá aqui, ó 0.12 Ethereum aí então tá aí, pessoal mais uma novidade de Shiba Inu aí que tá chegando aí pra gente, tá? então, pessoal a gente sabe que pra alcançar a nova a TH antiga, né? o Shiba Inu ele precisa somente ganhar aqui volume de negociação aumentar muito mais tá aumentando aqui, claro, né? e que o mercado volta até alta, tá? volta tendência de alta volta geral o mercado geral, tá? e também não precisa fazer queimas, né? às vezes muitas pessoas pensam, ah, tem que fazer queima tem que diminuir a circulação do token mas não, pessoal claro, quanto mais queimar melhor a gente sabe que o Shiba Inu continuou queimando no Shiba Burn tá sendo queimado muita Shiba Inu lá muitos estão queimando, tá? trilhões de moedas foram queimadas nos últimos meses aí e a gente acredita muito que esse topo histórico pode ser chegar novamente pode chegar novamente aí e ultrapassar esse topo histórico aqui quando pegar uma tendência de alta, tá? e aqui outra informação aqui 45 mil tokens Shiba serão distribuídos a novos usuários pela Binance como é que vai funcionar isso daí? então a intenção essa intenção da Binance é pegar esses tokens e dar para novos usuários aí que você já anunciou essa oferta promocional, tá? para quem fizer ali Binance Learn and Stake para novos usuários permitindo que eles ganhem o token Shiba Inu gratuito e recompensa de Shiba Inu depois de apostar automaticamente por 150 dias onde os usuários podem desfrutar de 100% da PY aí como é que funciona isso? então você tem que ir lá na aba de Stake da sua Binance e colocar o Shiba Inu em Stake e aí você ganha ali essa porcentagem e ganha uma recompensa ali também, tá? e aqui mais uma informação né pessoal mais uma baleia aqui comprando 187 bilhões de Shiba Inu então para vocês entenderem aí por que elas estão esperando aí esse pico de valorização tá? essa quantidade de Shiba Inu que a baleia comprou aí é equivalente a uma quantidade de dólar muito expressiva tá? comprou quase 2 milhões de dólar em Shiba Inu então e aqui também tem outro dado do Alistat que mostra que mais baleia tem em Shiba Inu são cerca de 5 mil carteiras principais da rede Ethereum nas últimas 24 as 2 mil principais carteiras da rede Ethereum de baleia estão acumulando Shiba com mais de 627 milhões de dólar galera quase 1 bilhão de dólar só em Shiba Inu as baleias detêm de token no geral então só para vocês terem uma ideia aí como que tá crescendo muito aí a franquia aí da criptomoeda Shiba Inu e só para vocês entenderem porque que o Ed tá tão feliz em colocar os NFT para a gente aqui ó porque eles também estão fechando uma parceria mundial com o renome mundial com sede em Nova Iorque pessoal então se eles fecham essa parceria aqui em Nova Iorque é o polo né pessoal Nova Iorque é o polo do fast food né lá nos Estados Unidos realmente é uma grande parceria se eles fecharem essa parceria aí pessoal quem tá comprando Shiba Inu vai lucrar muito será que já não tem parceria fechada por isso que essas baleias estão comprando ninguém sabe ainda né então essas baleias devem saber de algo né pessoal para estar acumulando tanta Shiba Inu e o volume cada vez aumentando mais as informações vão chegando e o volume vai aumentando então podemos ter explosões de ATH essas parcerias fecharem né como eu falei para vocês Nova Iorque tem muito fast food é uma cidade muito movimentada o pessoal não tem tempo para estar indo em casa né almoçar a cidade grande é assim vocês sabem a gente mora cidade grande é dessa forma você não consegue almoçar na sua residência você tem que almoçar sempre pelo caminho e geralmente lá nesses países assim grande assim como em São Paulo também Curitiba cidade grande Nova Iorque uma cidade maior do mundo a pessoa opta por comer fast food cidade assim como Nova Iorque então isso daí seria um bom marketing para Shiba Inu ser muito conhecido então o pessoal ficando com o vídeo é isso aí valeu